E fala galera bate bom online e dessa vez com mais um vídeo para vocês e dessa vez com o filme coreano sintonizado em você original Netflix e galera basicamente esse filme aqui é um filme melodramático poderia dizer assim é mais um drama com uma pitadinha de romance que basicamente vamos ter uma garota que a família dela é a dona de uma padaria e ela trabalhava lá e ela se encontra com um rapaz que na verdade é um ex-presidiário que vai começar a trabalhar meio perigo do lar e a partir disso nós temos o desenvolvimento da relação deles inicialmente uma relação amorosa é só uma relação entre pessoas mesmo e vai ser desenvolvido bem devagarzinho como eu falei é um filme melodramático sabe que esse filme de drama tem um desenvolvimento bem lento é um filme longo são duas horas de filme mas é bom é um filme bom galera eu não gosto desse tipo particularmente mas eu gostei do filme e cara sabe o que eu posso dizer vamos ter tipo alguns únicos deles com o seu entorno com as pessoas que se cercam eles também logicamente também diferentes dos dois né uma garota normal e um cara que já vai um ex-presidiário tem que tem mais coisa para passar e cara só pode ser uma coisa parece que o destino quer unir eles mas o universo não quer porque cara toda vez ao decorrer ao decorrer do filme acontece coisas que eles acabam se encontrando e desenvolvendo uma relação inclusive uma relação amorosa mas devido tipo ao motivo que aparece do nada eles acabam sendo separados e ficando muito tempo separados inclusive tem uns times skips no filme são muito bem mostrado se não me engano e aparece tipo meio como se fosse um desenho e tipo com a data do ano que vai ser o ano seguinte da cena que cara se não me engano se não me engano é 94, 97, 2000 e não deve ser 2004 ou 2006 não estou lembrado agora que são times skips que vão para dar um pouco mais rápido de desenvolvimento né já que vão passando da idade para a parte do começo começa a trabalhar etc etc em outras funções porque logicamente ali tipo no começo a garota ajudava a família mas depois ela foi para a universidade foi seguindo seu caminho e isso tudo é mostrado no filme o desenvolvimento dela é interpessoal também não só o desenho romântico de relação com o outro personagem não é mostrar o desenvolvimento de cada um deles e como tipo eles vão evoluindo entre si no outro personagem também ele vai achando trabalho e concursão supletivo e tipo é uma coisa bem legal de se ver até porque tipo no meio do caminho deles tipo do nada eles se cruzam e acabam tipo relembrando o passado que aí começa tipo um início de romance basicamente é aí que rola tudo só que como falei por N motivos eles acabam se separando e depois voltando e separando e voltando isso vai ficando até o final do filme galera para quem não curte já sabe vai ficar logo avisado particularmente o final deixou um pouco a desejar para mim tá ligado? faltou um tempero assim por cima tá ligado? mas não foi um final ruim não não foi um final ruim e tipo galera basicamente isso não tem muito o que falar sem ser spoiler galera cara tipo não tem muito o que falar sem ser spoiler basicamente o filme aborda tipo duas visões as dos personagens a sua evolução interpessoal tipo arranjando trabalho, estudando, amizades e depois também aborda tipo a relação dos dois com um casal vamos dizer assim que tipo tá tá ligado né? o lance de casais vão dando um pouco de romantismo ao mesmo tempo um pouco de drama em cima da relação e isso vão se separando, voltando, separando, voltando, pedestindo e tal e é isso e galera aqui agora vou dar um pequeno spoiler já quem não quiser assistir o vídeo mas não quer deixar o like aí bom basicamente é um pequeno spoiler mas que pra galera que curte esse lance no final eles vão ficar sim juntos mas você não ouviu o que vai acontecer no final que foi pra mim foi o que eu desejo um pouco a desejar mas eles sim ficam juntos no final eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso mas muita gente também procura saber se vão ficar ou não juntos humm eles ficam juntos vou dizer isso mas cara basicamente isso aqui é minha análise eu curti o filme daria uma nota 7 de 10 e você depois aí comente aí embaixo se você já viu o que achou se você vai assistir e galera é isso aí se vocês gostaram deixe seu like se não se inscrevam se inscrevam e é isso valeu falou eu vou dizer eu vou dizer